Salve pessoal, vamos lá, hoje é dia 17 de maio, Bitcoin na casa dos 66.600 dólares. Vamos ver o que a gente pode esperar aqui agora dessa região de preço. Vou comentar para vocês tudo o que eu estou vendo aqui e fazendo nesse momento aqui. Bitcoin está rompendo essa cunha para cima e o que é mais importante que vocês prestarem atenção, na minha opinião, é no diário aqui, tá pessoal? Esse fechamento do candle diário, tá bom? Olha só, a gente está querendo romper aqui agora a região dos 66.800, tá? E se isso acontecer e fechar o candle diário acima dos 66.800, a gente estará revertendo a tendência no diário, tá bom? Lembrando que esse aqui é o topo, tá? Muita gente fala sobre essa região dos 63.800 aqui. Isso aqui não é topo, pessoal, tá? O topo é esse aqui, tá bom? Porque esse topo rompeu esse fundo, tá bom? Então, esse é o conceito de topos e fundos no mercado, tá? Sempre peço atenção nisso. Então, aqui a gente tem um fundo, um topo, um fundo, tá? Então, esse aqui é o topinho que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, rompendo 66.800, fechando o que é no diário acima dessa rezona. Então, hoje vai ser um dia importantíssimo aí para o Bitcoin, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora a zona de suporte. A gente tem suporte aqui, ó, tá? Essa zona aqui agora que a gente tem o aumento de open interest nesse candle aqui, ó, teve muito aumento de open interest, tá? Se vocês puxarem aqui o Coin Alize, vocês vão ver que nessa zona a gente teve aqui, ó, olha como o open interest aumentou nessa região aqui, tá? Vamos, inclusive, botar minha tela para o lado esquerdo aqui para poder ficar maior para vocês chegarem. A gente teve aumento de open interest aqui e tivemos volume também, tá bom? Então, essa zona aqui, ó, se você pegar no curto prazo, inclusive, puxar as indicadoras, vão ver que a gente teve aqui uma região, até essa zona aqui dos 63 mil, ó, 63 mil dólares, a gente tem gente presa aqui no Bitcoin. Tanto que o Bitcoin segura, olha onde o Bitcoin segura exatamente aqui, ó, tá bom? Então, todos esses conceitos de open interest, se você quiser aprender, eu tenho conteúdo para os membros aqui, inclusive, eu tenho uma sessão de conteúdos aqui específica sobre open interest. Quer dizer, acabei de subir um vídeo agora há pouco aqui sobre análise do Highblock versus Coin Alize, que é o perfil de open interest, tá? Isso aqui é muito importante para você que está no mercado entender como o mercado funciona, tá? Cada vez eu vou botar mais conteúdos aqui, conto o seu apoio aí para você tornar membro do canal e participar também do grupo VIP do Discord, tá bom? Você participando do grupo VIP, você se tornando membro do plano trader, você também vira aqui e participa do grupo do Discord. Você também pode participar do grupo Discord também gratuitamente se você for afiliado, tá bom? Então, na parte VIP afiliados aqui, você tem todas as corretoras, se você estiver operando aqui, investindo por essas corretoras aqui, você pode automaticamente se tornar membro do canal de forma vitalícia, tá? Então, conta um canal, não, um grupo, né? Então, não deixe de participar aqui, porque esse grupo eu estou elaborando ele aqui ainda, tá? No começo ainda, tá, pessoal? Eu preciso trazer mais pessoas aqui e para poder realmente não só botar os conteúdos aqui, vai ter conteúdo também para os afiliados, tá? Eu estou elaborando aqui um sistema para fazer conteúdos para algumas corretoras aqui, então eu quero fazer tutoriais mais avançados sobre a Bybit, sobre a OKEx, sobre cada corretora desse aqui que eu utilizo. A OKEx eu não estou utilizando mais, né? Agora, quando eu voltar a ser paraguaio, quando eu for me tornar paraguaio, eu poderia voltar a utilizar a OKEx, espero que até o final desse ano. Então, eu vou fazer conteúdo sobre todas essas corretoras de formas detalhadas aqui para quem for afiliado, tá bom? Então, não deixe de criar suas contas aqui, participar do grupo VIP, que além de você ter acesso aos conteúdos, acompanhar aqui o que eu estou fazendo, você vai poder também ir concorrer a prêmios, coisas que eu vou divulgar mais adiante, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui no Bitcoin, pessoal. Vou botando aqui no Bitcoin, cadê meu gráfico aqui que eu estava mostrando para vocês o ConheLise. Então, essa zona aqui agora a gente tem o suporte, tá? Por isso que o Bitcoin segurou aqui agora, né? Eu acabei fazendo uma parcialzinha por aqui e acabei botando ordens mais abaixo aqui, tá? Eu acho que o Bitcoin poderia ir um pouco mais abaixo, como não pegando, tá? Mas eu estou com ainda a posição, praticamente 70% da posição ainda aberta aqui no Bitcoin, com preço médio da região 61,300 ali, tá bom? Que é onde o Bitcoin, ele rompeu essa zona de resistência, comentei para vocês, inclusive no Instagram eu comentei sobre isso, né? Que a gente tinha uma zona de resistência por aqui, o Bitcoin rompeu e conseguiu confirmar, eu reabri aqui essas posições, eu entrei em long por aqui, tá? Depois dessa confirmação desse rompimento, tá bom? Então, me acompanhe também no Instagram aí, olha os shorts também que eu estou subindo no YouTube, porque vão ser análises rápidas do que eu estou fazendo aqui do Bitcoin, tá? Então, o fechamento de ar é importantíssimo, só que é aquele ponto que eu comentei para vocês, pessoal. Tem muita gente presa aqui nessa região de 68.900, 69.000 dólares, tá? Até a região de 70.000 ali tem muita gente presa no Bitcoin, tá bom? Então, o que eu recomendo vocês fazerem aí, tá? Minha recomendação, não é shortar o Bitcoin naquela região, tá? Eu não vou fazer isso, a não ser que eu veja nos indicadores tempos gráficos menores, que daí já é um pouco mais complicado de passar para vocês em tempo real aqui, tá bom? Mas lá no grupo do Discord eu vou avisar para o pessoal se estiver abrindo uma posição de vendida aqui, tá? Mas aqui eu recomendo que vocês façam uma parcial, tá, pessoal? Porque, tome cuidado, o que eu fiz aqui agora, né? Eu estou subindo o meu stop para essa região aqui, tá? Até um pouquinho mais até, inclusive. Estou aqui, fiz uma parcial por aqui agora, né? Para poder cobrir, inclusive, esses pequenos stops se eu for tomar aqui. E também, aqui nessa região, próximo a 68 mil e 600, farei uma outra grande parcial no Bitcoin, tá? Porque é a zona que eu considero que tem mais gente presa aqui, tá bom? Então, não é que eu vou shortar o Bitcoin, tá? Isso vou deixar bem claro para vocês. Não vou shortar o Bitcoin ali, a não ser que deixe um sinal muito claro. Porque nessas zonas aqui, pessoal, a gente não tem... Eu não vi grandes volumes aqui, tá? O que me deixa ainda animado para shortar o Bitcoin. Mas eu sei que nessa zona aqui tem muita gente presa, não só no Bitcoin, mas no mercado como um todo, tá? Porque lembre-se aqui, ó, a gente tinha um triângulo nessa zona aqui, ó. Vou deixar bem claro para vocês desenhar de novo essa zona aqui. Vou fazer um desenho diferente aqui, olha só. A gente tinha um triângulo aqui, ó, que todo mundo, ó, ficou de olho nesse comprimento aqui desse triângulo, ó. Deixa eu dizer de novo aqui, fica um pouquinho melhor. Tá? Então... Meu Deus, está difícil. Então, o que aconteceu aqui? O Bitcoin fez o falso comprimento, deixou a gente presa nessas zonas aqui, ó, tá? A gente teve que ter, inclusive, o order block nessa região aqui, então deixou a gente presa. Então, essa zona aqui é uma zona de oferta no Bitcoin, tá? Então, para eu ficar realmente animado com o Bitcoin, duas coisas, pessoal, tá? A gente teria que romper essa zona aqui, tá? Daí sim, eu vou ficar bastante animado com o Bitcoin e vou buscar uma compra, né? Tentar buscar uma compra mais em cima sem problema nenhum, tá? Uma compra mais pesada, talvez. Vou avaliar o que vai acontecer por aqui, tá? Mas aqui eu estarei fazendo uma parcial nessa zona para ficar tranquilo e ficarei provavelmente com 30% da posição ainda aberta, tá? E só fecharei se eu for inverter a mão no short, tá bom? Que daí eu vou avisar para o pessoal do grupo VIP ali que eu estou fazendo, tá? Então, lembre-se disso. Não é só no Bitcoin, pessoal. Se vocês olharem aqui, mercado como um todo, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesses gráficos aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. O pessoal também aqui. Isso aqui são todas as altcoins aqui que são do mercado, né? Tirando as top 10, tá? Excluindo as top 10 aqui. Então, tem muita gente que ficou presa aqui em cima, achando que o Bitcoin ia romper. Opa, comprando altcoin é doidado, tá bom? Então, assim, não só isso aqui, olha só. Outros gráficos importantes também que eu vou mostrar para você aqui, ó. Excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Olha só como tinha gente também que ficou presa aqui embaixo, ó. Tá? Então, olha só. É um ponto também. Então, você pode desenhar aqui a região de existência, essas linhazinhas aqui. Você vai ver, identificar, ó. E agora, o que tem que acontecer com o mercado aqui? Conseguir romper essas zonas aqui, ó. Vamos pegar aqui mais gráficos aqui para mostrar para você. Olha só. Também aqui, excluindo o BTC, ó. Todas as altcoins aqui, tudo que é altcoin no mercado, incluindo o Ethereum, tá bom? Então, tem muita gente aqui que está presa nessas zonas aqui em cima, tá bom? Então, minha recomendação. Se você está agora em uma posição comprada no Bitcoin, cuidado com a zona dos 60 mil dólares, tá? A zona dos 60 mil dólares, se a gente perder essa zona aqui agora, vai confirmar que esse pessoal ali está preso ali em cima, vai dar liquidez mais abaixo, tá bom? Então, não temos ainda essa confirmação. O que eu penso de fato é que agora a gente conseguir, o Bitcoin teria que perder a região de 60 mil dólares, tá? Por isso que eu subi meu stop naquela região de 60 mil dólares aqui agora e farei a parcial de 68 mil e 600, tá bom? E depois eu vou ver, tá? Depois eu vou ver se eu vou avaliar um short, se eu vou recomprar mais acima, tá bom? Mas por enquanto, pessoal, eu estou cauteloso porque, de novo, tem muita gente presa aí em cima aqui. Inclusive, fiz conteúdo para os membros explicando aqui esse indicador do Highblock, o Open Interest Profile, né? Como a gente teve a abertura de Open Interest nessa zona aqui, ó. Não só esse indicador também, mas esse indicador do Highblock que eu mostrei, olhando aqui o prazo, aqui um prazo de 6 meses aqui na abertura de Open Interest, a gente pode ver que teve muito abertura de Open Interest nessa zona aqui, pessoal. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Olha como teve gente que abriu Open Interest aqui na região entre 70 mil dólares, 70 mil e 400, até a região de 69 aqui, ó. Tá bom? Então, por que que eu vou, né, ficar aqui, né, tem gente que com certeza vai tentar abrir aqui, long nessa região. Não, pessoal, aqui não é a zona para você tentar abrir posição, tá bom? É a zona para você ficar cauteloso com o mercado aqui, tá? Inclusive, mostrei o indicador aqui também do Highblock, mostrando tempos gráficos menores. Isso aqui, olhando só a Binance, tá? Então, minha recomendação para vocês, se o Bitcoin perder aqui agora a região de 60 mil dólares, é sinal de alerta, perigo total aqui para o Bitcoin, tá? E se conseguir romper o 71, tá, 70 mil e 400 para cima aqui, essas zonas aqui, pessoal, que é uma zona de oferta, daí realmente a coisa fica bastante interessante para o Bitcoin e realmente a gente pode ter o Bitcoin demonstrando força aí e buscando novos áreas aí, tá? Vamos passar em outros tempos gráficos aqui importantes, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui também no semanal. No semanal a gente teve esse candle bastante bullish aqui, que é um martelo, né? Então, comentei para vocês também, ó, não é importante esse Bitcoin não fechar o semanal abaixo de 60 mil dólares, não fechou o semanal abaixo de 60 mil dólares, muito bom. E agora aqui está um candle impulsivo, importantíssimo aqui agora, vamos ver se ele consegue romper essa zona aqui que é uma zona de demanda, tá? Esse é o ponto importante aqui agora. Porque se a gente buscar essa zona de 68, que eu comentei para vocês aqui agora, pessoal, zona de 68, topo fundo, tá? A gente está aqui agora muito próximo dessa zona de decisão para o Bitcoin, que é o 63, 67.300, tá? Mas geralmente o Bitcoin acaba passando um pouquinho, etc. Então, não é uma zona que eu estou, que eu fico muito, né, tentando abrir operação nessas zonas ali, porque essas zonas que são geralmente, né, o Bitcoin sempre passa um pouquinho nessa zona, tá? Então, para mim não é o que importa aqui. Mas é uma zona que é importante esse Bitcoin agora conseguir romper e ficar acima dos 67.300, tá? Porque é a zona de 68 aí, para mostrar força. Então, isso é importantíssimo. Lembrando que no semanal, cara, olha só o semanal aqui, ó, tá? A gente já teria, olha só, puxando esses topinhos aqui que a gente teve aqui, ó, tá? Se o Bitcoin começar a romper, já temos uma divergência aqui também no semanal para o Bitcoin, tá? A gente não buscou também testar, a gente não testou aqui no semanal essa linha do RSI, que eu comentei para vocês também, tá? Esse é um ponto importante. Então, enquanto o pessoal está muito animado aí, eu estou animado também, tá? Só que eu estou cauteloso sabendo as zonas de perigo para o Bitcoin. Isso eu quero trazer para vocês aqui agora, tá? Eu não quero ficar simplesmente, agora é lua, pessoal, né? Arrasta para cima, compra aí meu curso, meu laborante, não. Eu quero mostrar para vocês quais são as zonas de perigo para o Bitcoin, tá? E realmente a gente está em uma zona aqui que é bem tensa, né? Olhando o mensal aqui, pessoal, a gente não corrigiu no mensal praticamente nada aqui ainda, tá? Então, olha só, a gente pode pegar a esquema aqui agora, no ano de 2008, e fazer uma correção mensal que pode testar essa linha mais embaixo aqui, tá? Então, esse é o ponto, tá? Na minha opinião, faça parcial aí, tem um monte e um pouquinho de caixa nessas zonas aqui. E, cara, se romper para cima aqui, se fizer o rompimento para cima, você pode buscar aí em uma zona de open interest, né? Zona de suporte para fazer uma compra sem problemas nenhum, tá? Eu acho que ter uma confirmação do Bitcoin, eu acho que é mais interessante do que você ficar aí tentando adivinhar o futuro, etc. Acho que é um pouquinho arriscado. Então, de novo, não shortarei Bitcoin aqui por enquanto, então eu estou buscando só gerenciar o meu risco, tá? E ter caixa para comprar Bitcoin mais abaixo, caso isso aconteça, caso dê essa oportunidade, tá bom? Vamos passar dos demais indicadores que vão ser outras coisas importantes. Lembrando que a gente está aqui agora em sistema ganância, né? Então é importante estar ciente disso. Quando você aqui está nessa região, não é uma zona que você tem que começar a comprar Bitcoin ali, tá, pessoal? Então, assim, de novo, isso aqui para a gente é um risco muito alto para um retorno que não é tão bom assim, tá? Então, para mim, se você quiser comprar Bitcoin, espera romper a região lá dos 71 mil dólares, tá? Com confirmação de volume e open interest. Volume diria até, open interest diria, tá? Volume, de repente, pode ser até perigoso para fazer uma reversão ali, né? Então a gente tem que ver se vai conseguir ficar acima das zonas de volume, né? Que eu vou fazer com todos os membros também sobre isso aí. Vamos olhar aqui também as zonas de resistência e suporte aqui em termos de bulk de ordem. Não é só como temos suporte aqui embaixo, que são as zonas de open interest, né? Então, eu comentei, inclusive, para o pessoal ali, pessoal, tudo aqui embaixo que vai ser suporte. E temos resistência aqui agora formada até a região dos 68 mil dólares, tá? E olhando aqui também os embalances, né? São os embalances importantes. Então, essa obitão poderia ir aqui até a região dos 71 mil dólares. Temos embalances de venda aqui no Trading Light, né? Que é um indicador que eu gosto de usar bastante. Então, geralmente, nesses embalances aqui eu gosto de fazer parcial, ficar um pouco mais tranquilo. Essas zonas que eu gosto de avaliar, né? As zonas para poder entrar e sair de posições também, caso eu quiser tentar adivinhar o futuro, tá? Só que eu não vou tentar fazer aqui nessa zona não, porque é uma zona aqui bastante crítica aí para o Bitcoin, tá bom? Falando aqui sobre a SP500, pessoal, tá? Eu sei que é loucura aqui, inclusive, no grupo VIP eu comentei para o pessoal ali, pessoal, sim, eu estou abrindo uma posiçãozinha aqui, abrindo posições de venda aqui na SP500, tá? Estou vendido aqui na SP500 aqui usando a corretora Prime SBT, tá? Que você pode operar a SP500 usando sua margem em Bitcoin e criptomoedas, tá? Então, não deixe que essa conta vai vir também. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo do comentário fixado, abaixo do vídeo. Tá aí também aqui na descrição, você pode operar a SP500 usando sua margem em Bitcoin ou ST ou outras criptomoedas aí, mas o principal é Bitcoin e ST, tá? Então, comecei a abrir posições de venda aqui na SP500, tá? Com o stop acima dos 3.500, deixa eu ver aqui, ó, 5.000 e, deixa eu botar aqui no stop, tá? 5.350, tá? Então, stop curto aqui, porque o que acontece na SP500 aqui, pessoal? Olha só, a gente tem uma divergência aqui grande no semanal, tá? Uma grande divergência no semanal, bem parecida com o Bitcoin também, tá bom? E a gente rompeu o topo aqui agora. Então, meu medo aqui a SP500 é de ela acabar voltando, tá? Então, um short pequeno ali, tá bom? Porque o risco retorno é muito favorável, né? Então, assim, se a SP500 voltar para esse rendezinho aqui agora, não conseguir romper os 5.350 aqui, voltar para esse rendezinho aqui, pessoal, tá? E se a gente perder essa zona aqui, na minha opinião, de 5.160, eu acho que realmente a gente pode confirmar essa divergência aqui e fazer uma correção, tá bom? Então, é uma aposta contra a tendência, extremamente arriscado, não é um capital grande que eu estou entrando ali, pequeníssimo, tá? Só para poder, né, sei lá, pegar aquele short ali, seria um topo interessantíssimo para a SP500. Lembrando que a gente tem aqui no mensal também, olha só, tem umas grandes divergências aqui no mensal, que eu venho comentando para vocês há algum tempo. E essa divergência aqui, ela não flipou ainda, tá? Precisa flipar essa divergência aqui no mensal para a SP500. E se acontecer, realmente vai ser lua, tá bom? Mas eu acho que a gente testicou bastante aí, não tivemos correções aí grandes para a SP500. Então, mesma coisa para o Bitcoin aí, tá? Então, seria importante, a SP500 já estou antecipando um pouquinho aí esse short, porque não tem tantos indicadores aí e é uma posição bastante pequena que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, é isso, pessoal, o que tem para vocês. Olhando aqui do Bitcoin, tá? Tem liquidez também, como eu vou comentar para vocês, aqui tem uma liquidezinha aqui em cima, a região dos 68 mil dólares, então por isso aqui é um ponto importante você fazer parcial nos 7 dias, aqui a gente tem uma liquidez bem forte até a região aqui dos 68 mil e 600, tá? E depois aqui embaixo, nos 7 dias, na região dos 60 mil dólares, aqui embaixo, 59, tá? Só que daí, na minha opinião, se começar a perder isso aqui, caras, ó, para mim, daí vai ser complicado para o Bitcoin, tá? Não quero ver o Bitcoin aqui perdendo essa zona, porque senão realmente fica dramático, mas também ficarei feliz porque estou montando caixa e tentarei comprar Bitcoin bem mais abaixo aí, tá bom? Então é isso, pessoal, basicamente o que tem para vocês aqui no vídeo de hoje é isso. Se você gostou aí do conteúdo, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar aqui o canal e a gente se vê então na próxima, dependendo da montação do preço, posso voltar a qualquer momento aí e pretendo voltar em breve com as lives aí, tá, pessoal? Só poder me restabelecer aí, andei bem cansado ultimamente aí, tá? Um abraço. Tchau. Tchau.